Oi, viemos aqui no sítio com um amigo aqui, um cara aqui, que chamou a caçamba, caçamba de estrondo, a lavoura, olha como é que tá a verdinha aqui o tempo, olha, tá no tempo de colocar estrondo nos terrenos, dar uma adubada de estrondo, pra quem não sabe é bosta de bolho, bem louco, popular bosta de bolho, é um estrondo, é bom pra terra, e é isso aí meu povo, vai trabalhando aí mais um dia aí na luta, um pão não vai ser, vocês vão ver aí, trabalha, nós, vamos entrando aí no terreno, mas vamos pegar esse estrume, vamos pegar esse estrume aí, meu menino da casa, vamos olhar pra outro sítio, vou só carregar aqui, vai lá, o estrume tá lá em cima, o caçamba tá vindo lá, oi, o terreno é duro da Ribeira, aqui é um adulto, muito bom, a terra, agora eu vou caçar um cantinho pra eu poder trabalhar melhor, né, porque o bicho, onde espalha, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui de reagir, que vai deixar já no jeito já, pra carregar a caçamba, olha aqui, ó, o estrume, tá ali dentro do cercado, e é isso aí, meu povo, melhor vocês vão ver aí, a carregada, E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, vamos começar aí a carregada aí, não sei se a câmera tá boa aí pra vocês verem aí, vocês arrumam um suportezinho melhor, vou botando aí no quebra só só pra improvisar, mas, vou começar a arrumar um suporte aí pra, com esse cabeçado melhor aí, pra mostrar aí, E aí E aí Tá gostando só pra vocês, tô botando só no meio por que tem pouco, material, aí, geralmente, eu gosto que tá no meio, tipo, tá? E aí 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 Outra coisa também Os inscritos estão ficando muito Salvo aí No Instagram também Eu vou anotar Porque eu sou meio esquecido aí De marcar De cabeça, mas eu vou anotar aqui Vem direitinho no próximo vídeo Vou estar mandando salvo aí Pra galera aí, viu? Estão gostando do meu vídeo Se eu estiver gostando assim, qualquer coisa Se eu estiver errando em algum vídeo Só falar que está aí A gente também aí Se não estiver gostando Só falar qual é o motivo Olha, eu estou gostando do meu vídeo Tem que melhorar mesmo A gente tem que nós estamos aí Mas não tem pressão O clima aqui no interior do Nordeste Aqui Está tipo de inverno agora Mudou o tempo Não sei aí na cidade de vocês Mas aqui está chovendo Aí eu não acredito Eu estou malzita pra Esse tempo agora Está arando terra É isso aí Para a terra Ara a terra Mas Tem um estrumezinho assim Deixa que é bom Dá pra adubar mais a terra Ajuda Olha a coelha, velho Nossa Amazes 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se ele vai querer pegar na pau restinho, mas se for, estamos acabando aí. É ligeiro, é porque o material ele é maneiro. Então empurra, mas... Dá pra pegar quase tudo. Você não vai querer pegar na pau, né? Então não vou estar rascando muito não. Aproveitar sempre sempre. E é isso aí, meu. E aí já eu volto. Até no... Tiramos o restinho aí. Tô na pau aí. Não careceu nem botar. Tô na pau a juntar aí. Pois é isso aí, meu povo. Serviço feito. Agora sim, bora pro QTH. Vê qual é o próximo, né? Quer dizer... Vou mandar um zap aqui pro patrão pra ver qual é o próximo serviço. Já tamo aqui no sítio. Aqui no sítio mesmo, mas já... Resolva aí. Ele resolve aí pra onde é que nós vamos. Então... Falou, meu povo. E aí, cara, você é o cara, viu? Você tem a senha, você faz os vídeos, mira balando. E aí, meu brother. São os guripas.